Olá, amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, nós da família Evangelizar, nossa missão, queremos acolher você que nos acompanha através do WhatsApp, do Telegram e também das rádios que transmitem o Evangelho via web. Hoje, queremos aproveitar, acolhê-lo e também desejar a você um feliz ano novo, um ano novo cheio da graça do nosso Deus e que a palavra do nosso Deus não nos falte um só dia, que todos os dias a palavra do nosso Deus seja o sustento para este ano. Amados, hoje é dia 2 de janeiro de 2021, sábado, nós estamos no sábado do tempo do Natal e o Evangelho que nós vamos partilhar hoje está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 19 a 28. Senhor Deus, queremos que a palavra que vamos proclamar entre pelos nossos ouvidos, mas que principalmente dê frutos ao nosso coração, que nos faça crescer, que nos transforme, mas que principalmente nos faça permanecer em ti. Que assim seja, amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem és tu? João confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Messias. Eles perguntaram, quem és então? És tu, Elias? João respondeu, não sou. Eles perguntaram, és o profeta? Ele respondeu, não. Perguntaram então, quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou, eu sou a voz que grita no deserto, a Plainai, o caminho do Senhor. Conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram, por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, está e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados, a palavra de Deus, há poucos dias, nos lembrava o nascimento de Jesus. Jesus esteve em Belém, depois Jesus vai para Nazaré. E aí, a palavra dá um pulo, dá um salto. E nós vemos aqui que a palavra sabe, que Deus sabe o quanto é importante olharmos para o nascimento do Cristo, termos esperança, mas, além de meditar a infância de Jesus, nós precisamos acompanhar quem é Jesus. Então, neste primeiro sábado do ano, a palavra talvez venha dizer para nós e perguntar para nós, quem é Jesus? E será que nós teríamos a mesma convicção que João Batista, no mesmo preparo, a mesma certeza? João Batista foi certeiro em dizer quem era Jesus. Aliás, ele sabia muito bem quem ele era e também quem ele próprio não era. Mas, ele sabia muito bem a que ele tinha vindo, qual era a sua missão. Ele mesmo diz, né? Eu sou a voz que grita no deserto. Eu sou só uma voz. Fiquei pensando que, neste momento, talvez, quando as pessoas perguntassem para ele, poderia crescer ali em João um orgulho espiritual e dizer, olha, sim, eu sou um discípulo muito importante porque eu prego sobre o Cristo. Sim, eu fui escolhido desde o vento da minha mãe. Vocês não sabem nada sobre a minha vida, mas eu sou realmente um parente do profeta, de Jesus, do Messias, né? Aliás, do Messias, mas eu sou alguém muito importante. Ele, em nenhum momento, apontou para quem era ele. Ele nem disse o nome dele, ele nem disse, olha, meu nome é João Batista, eu sou filho de Isabel e de Zacarias. Não, ele disse, eu sou apenas a voz que grita no deserto. Eu sou só uma voz, não importa nem o meu nome. O que importa é o que eu vim fazer. E o que eu vim fazer é dizer para as pessoas prepararem o caminho do Senhor, porque o Senhor está vindo. Então, se prepare, mude de vida, se converta. E, logicamente, isso incomodou aquelas pessoas que tinham sido enviadas pelos fariseus. Aliás, João já estava incomodando, né? Já havia ali um burburinho de alguém que viria. E eles perguntam, mas então por que você está batizando? Se você não é Elias, nem o profeta? Então, João responde, eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Ou seja, João já dizia, Jesus já está por aí. Jesus já está aqui neste lugar, né? Então, vocês não o conhecem. Mas eu não sou um indigno. Olha, eu nem mereço desamarrar a correia das sandálias dele. Quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso? Ele é muito maior do que eu. Amados, nós precisamos também ter uma decisão firme. E a nossa decisão, logo no começo do ano, deve ser apontar para o Cristo. Ir atrás de Jesus e começar o nosso ano testemunhando quem é o Cristo para nós. João não negou em momento nenhum Jesus. Em momento nenhum. João continuou com o seu trabalho, com o seu testemunho. E o nosso testemunho, como é que será que está hoje em relação a Jesus? Nós, quem nós somos, qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel como cristão? Nós somos luz, né? Porque Deus é luz. E aqueles que não andam na luz, andam nas trevas. E a luz não se mistura com as trevas. Ou é luz ou é treva. Então, nós temos que escolher. João fez as suas escolhas. João tinha a certeza de quem Jesus era na vida dele. Será que nós temos a certeza também de quem Jesus é na nossa vida? João Batista não foi indiferente à escuta da palavra. Ele escutou a palavra. Ele sabia qual era a sua missão. Então, João era apenas uma voz gritando. E com certeza há uma voz gritando para nós também. Há um Deus gritando para nós também. E João sabia muito bem que ele era o caminho para chegar na estrada mais importante da sua vida. Então, que nós tenhamos essa certeza, amados. Hoje, primeiro sábado do ano. Um ano tão difícil que nós vivemos. Um ano com várias, não diria só uma não, mas várias provas. De fé que nós tivemos. Que nós possamos testemunhar quem é o Cristo na nossa vida. Que nós não sejamos indiferentes à escuta da sua palavra. E que durante 2021, que o Senhor nos dê a graça de permanecer nele e com ele. Assim como João Batista fez. Que não desistiu, não voltou atrás. Continuou testemunhando. Por quê? Porque permaneceu no Cristo. Então, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude. Que o nosso propósito desse ano seja exatamente esse. Permanecer em Ti. Te conhecer cada vez mais. Saber quem o Senhor é na nossa vida. E poder testemunhar aos irmãos quem é o Senhor para nós. O que o Senhor fez para nós. E a direção que o Senhor tem nos enviado. A missão que o Senhor tem nos enviado. Que assim seja. Amém. Amados irmãos, que seja um ano novo cheio da graça de Deus. E cheio da presença de Deus para cada um de nós. Amém. Deus te abençoe. Um santo sábado. Amém. 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 Amém.